Eu não tenho nada de vergonha lá Mas eu não tenho nada de vergonha Tá tudo lá na frente, olha Olha que lindo Ai, que abate nova, gostou? É Aquela filha lá Ó, aquela filha lá Ó Desfeita Ah, é Ela fica meio Fica meio merda Ela Ela até mesmo, olha Não É a sua que tem É É É É tão pesada que eu vou falar, olha Vai embora É É É É Ó Caralho! 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 Essa é a cor toda abaixo de novo! Ela é muito boa! É muito boa! Tá! Não, eu olho depois! É! É! Eu placa tudo, então você não vai ir nessa parte! É! E aí Tchau, tchau.